Mexer, mexer, sangue frio, concentra-te, concentra-te, são milhões, são milhões, são milhões de mexer. O juiz da partida vai, enfim, verificando o posicionamento dos jogadores fora da área da grande palidade. O mexer ainda não partiu, já recebeu a sinanética. Vamos mexer, vamos mexer, vamos mexer, vamos mexer, vamos mexer. Tchau, 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 t Sambique Mexer 2, 2, 2 Mamba! Cruzamento da esquerda, o lema, o braço, o espadro e o que o que os torno? Para nós, soltou muito barulho para o insucedor, mas estou a tentar perceber que... Enfim, há muita festa aqui, um cruzamento adocicado como diz o caso... 14, portanto, 14, na equipe moçambicana... Não, não existe, certo? É o Telinho, 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 é o número 16 É que estava ali uma embrulhada... Telinho, 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 Telinho... Que bem que tu fizeste, 2 a 0... Moçambique, olhei! Agora, apela-se a uma grande capacidade de concentração, porque não vale permitirmos golos da turma adversária É verdade... Moçambique está ganhando hoje a 0... Não, o que dizia, é isso que disse bem o Zé, que a nossa seleção agora tem que continuar com a mesma vitória Sinto de segurança, sinto de segurança Não pode... Sinto de segurança Tem que pensar que o resultado já está feito, porque estamos somente a 30 minutos Desde os primeiros de... Desde os primeiros de 45 Portanto, a seleção tem que continuar a jogar na mesma vitória É verdade, que bem que me ouviram aqueles meninos Eu pedi o segundo E agora peço o terceiro E por...